Bom, amigos, amigas, companheiros, companheiras, nós todos aqui. Eu fiquei muito entusiasmada quando surgiu a notícia de que havia esse manifesto, que era um manifesto endereçado à comunidade acadêmica, não apenas brasileira, mas à comunidade acadêmica internacional. Por quê? Como alguns de vocês sabem, meu marido é estadunidense. Eu uso estadunidense porque a América do Norte tem o México e o Canadá. Então, norte-americano, todos eles são. Então, e ele começou a receber cartas, e-mails dos colegas, ex-colegas nos Estados Unidos, querendo saber o que é que estava acontecendo. Porque toda a informação que eles dispunham era a informação tal como o Lincoln acabou de descrever. Ou seja, a nossa FOX, que é o monopólio total de todos os meios de comunicação, mandando a notícia para toda a parte e desinformando. Depois, alguns de nós, como foi o meu caso, recebemos cartas de colegas franceses, querendo saber o que estava acontecendo no Brasil. E depois começaram a chegar nos pedidos dos ingleses e dos alemães. Então, meu marido, na falta de outro expediente, ele fez um artigo, um artigo, uma carta, explicando tudo o que estava acontecendo, explicando quem é quem, e mandou. Aí, depois, eu traduzi essa carta para o francês e mandei. Agora estou esperando, quem sabe a gente pode traduzir para o alemão, e manda. Um dos primeiros resultados interessantes dessa atitude foi o que aconteceu na Brasa. E um dos protagonistas, que é o Tony Pereira, que dirige o Brasilianista no Kim's College, estava uma fera com o que a Folha fez com ele. Porque ele discordou da posição do presidente do Brasa quanto a alguns termos do texto. E a Folha o entrevistou e publicou, racha entre os brasilianistas. Quando o manifesto foi aprovado por unanimidade. O que o Tony criticou foi exatamente o que o meu marido criticou. Na hora da redação, o presidente da Brasa resolveu dar algumas aulinhas, o meu marido deu algumas aulinhas de democracia para os nativos incultos do sul do hemisfédio. O meu marido estava uma fera também. De direito, o cara explica para nós o que é democracia. Ele estava falando de uma Brasa. Mas, para o bem ou para o mal, a manifestação do Brasa é importantíssima. E outras que começam a aparecer. Por quê? Porque, além da falsa informação, porque eu não falo mais em desinformação, eu falo na produção da falsa informação. Além da produção da falsa informação no Brasil, nós temos a impossibilidade no exterior de que brasileiros e estrangeiros compreendam efetivamente o que está em jogo, qual é o processo que está em jogo. Por quê? Porque eles recebem não só as falsas notícias, mas eles recebem as coisas pontuais e como se tudo fosse como cogumelo que surge da noite para o dia, lá na floresta. Não tem passado, não vai ter futuro. É um presente instantâneo, incompreensível. Então, esse manifesto tem um papel decisivo de produzir uma compreensão por parte dos acadêmicos no mundo inteiro, do que se passa no Brasil, e nós sabemos que eles têm uma capacidade de repercutir isso e de ampliar isso, ao mesmo tempo em que eu concordo com a ideia de que a divulgação precisa ser feita, a divulgação maciça precisa ser feita, e nós temos que pensar no envio isso ao Supremo, ao Congresso, enfim, isso tem, aos jornais, isso tem que sair, não tem que aparecer. Bom, dito isso, eu gostaria de fazer apenas três observações, porque eu tenho falado tanto, tanto. A minha agenda não é mais aquela agenda racional que você faz por dia. A minha é por hora. É uma coisa atrás da outra. E chega um instante, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Nunca. Do mesmo modo que eu não leio o que eu escrevo, pois que eu acabei de escrever. Ou falei numa conferência, ou publiquei, eu não leio. Sou incapaz de me voltar para mim mesma. Eu acho isso impossível. Então, eu também não me vejo. Mas, a minha neta me mandou um negócio alucinante. Ela fez um quadro no computador das minhas aparições e falas. Era uma coisa sem fim. Era um absurdo. Eu falei, eu não tenho tanto o que dizer. Não é possível que eu tenha falado tanto. E, além disso, eu pensei, eu preciso me escutar um pouco. Porque, o que será que eu andei falando? Porque eu falei demais. Então, é por isso que eu quero ser breve aqui. Porque acho que tudo que eu falei esses dois últimos meses, todos vocês certamente já ouviram, já viram, e eu não quero me repetir. Então, o que eu vou dizer aqui é o que, em linhas gerais, eu disse no ato que houve no vão da história na semana passada. Que são as grandes preocupações que eu tenho. A minha primeira preocupação é o que eu chamo a desinstitucionalização da lei pública. ou seja, quando uma corja de procuradores e juízes toma para si a potência para acuar o judiciário, o legislativo e o executivo, a república está em perigo. Porque a viga-mestra da república é a independência e a autonomia dos três poderes. Então, há um processo e um curso de desinstitucionalização da lei pública. Não é pouco isso. O segundo é o processo de desinstitucionalização da democracia. Sob dois aspectos. De um lado, a democracia que foi conquistada por nós e consolidada na Constituição de 88. Que é uma Constituição que nasceu do trabalho dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda. Todo um trabalho, um enorme trabalho que foi feito para uma Constituição que exprimisse a urgência da democracia no Brasil. Ora, no momento em que nós vemos tanto essa corja de procuradores e juízes, alguns membros do STF e o Parlamento pisotearem a Constituição e, no caso do Congresso Nacional, a pauta do boi da Bíblia e da Bala, que pretende revogar todos os direitos sociais conquistados e acrescentar novas formas de repressão, colocam, do ponto de vista institucional, a nossa frágil democracia em perigo. Por outro lado, perigo para essa nossa frágil democracia está no seguinte. Com todos os erros, com todos os equívocos, com todas as limitações, com todas as críticas que nós todos temos o direito de fazer aos governos Lula e Dilma, esses governos têm uma ação que tem como foco aquilo que estrutura a sociedade brasileira como uma sociedade violenta. A sociedade brasileira é estruturada pela polarização entre o privilégio e a carência. Ora, um privilégio é aquilo que só pode ser possuído por uns poucos e não pode se estender sem deixar de ser privilégio. e uma carência é aquilo que é específico de cada setor das classes populares e que não pode se generalizar num interesse comum e muito menos num direito que se exprime com universalidade. Então, o que falta no Brasil com a polarização do privilégio e da carência é o campo dos direitos que define a democracia. Então, esses governos, com os seus torpeços, os seus erros, os seus equívocos, tudo aquilo que a falta de uma reforma política leva a fazer, todos os equívocos ultimamente na área econômica e agora a impossibilidade da presidência de governar, tudo isso não pode em instante nenhum ofuscar o centro diretor, o foco desses governos que é a ideia da instituição dos direitos e, portanto, a desmontagem da estrutura da sociedade brasileira polarizada entre o privilégio e a carência e é isso que está em risco. Então, se nós levarmos em conta esse movimento pelo golpe, nós encontramos aí três grandes agentes disso, ou três grandes causas disso. De um lado, as seis irmãs, as seis companhias petrolíferas que querem opressar. eu tenho dito por que é que o FBI educou o juiz Moro, porque foi explicado aqui a transformação do juiz de bacharel e letrado num experto, num homem competente. Então, esse, por que esse treino que faz com que o primeiro ato desse indivíduo não, se é para falar de lavagem de dinheiro, por que não as grandes empreiteiras? Por que não os bancos? Por que não as multinacionais? Por que a Petrobras? Por que a escolha da Petrobras? Assim, foi assim, olha, um dia eles estavam jantando, conversando, tal, aí foi por gasolina no carro, num gostoso cheiro da gasolina, e disse, olha, vou processar a Petrobras, eu vou pegar a Petrobras. Foi isso, né? Ou seja, a Petrobras é aquilo que é, vamos dizer, o alvo das seis irmãs. E as seis irmãs não fizeram pouco no mundo dos anos 70 até agora no planeta. Eles desestabilizaram os Balcãs, eles desestabilizaram a Europa Central, eles desestabilizaram o Oriente Médio, eles produziram a fúria e a guerra em toda a parte. Eles desestabilizaram a Venezuela, eles querem acabar com a Argentina, e eles estão aqui com o pézinho deles aqui, e a moça que levanta as bandeiras e vai fazer os discursos. Então, a primeira causa é roubar de nós aquilo que é um dos esteios da nossa soberania econômica. E o fato da presidente ter feito pé firme, ter tido a coragem de dizer não. Então, nós temos esse universo internacional que vem a toda. E que vai matar se precisar, porque matou o mundo inteiro, por que não mata aqui? O segundo elemento é aquilo que no nosso manifesto, que depois eu vou falar do nosso coletivo, no nosso manifesto, nós denominamos como a vaidade e a ambição política pessoal daqueles que não querem e não podem reconhecer a legitimidade das eleições. Ou seja, esse bando de mocinhos, esse bando de coxinhas, esse bando de meninos que tem um deles, falaram do barquinho da Marisa que custou quatro mil reais, o Aécio tem um palácio em Angra dos Reis e na frente do palácio ele tem um iate de 250 milhões de dólares. E é esse moleque que quer ser presidente e que quer que haja um golpe. E como ele, os outros moleques da mesma alaia ou, como diria o Espinosa, farinha do mesmo saco. Bom, o terceiro elemento que é esse que é produzido de maneira controlada, pausada, determinada, programada pela grande mídia e que são os coxinhas da classe média. Essa classe média é tonta. Porque ela é tão tonta. mas é porque ela é tonta que ela é perigosa. Então, o que é que está em jogo? É essa classe média apavorada com os programas sociais porque ela tem um sonho ou um pesadelo. Ela sonha ser parte da classe dominante. por que que ela é tonta? Porque ela pensa que ela vai ser parte da classe dominante se ela tiver bastante dinheiro. Então, ela economiza, ela investe, ela vai em tudo quanto é fundo, bancos, e vai com personalidade, e vai pra não sei o que, e todo o estilo, pra não sei o que mais, e trabalha 24 horas por dia, e tal, e coisa, e compra um carro de multito, e tem a babá que vai na passeata com eles, carregando o carrinho. Essa classe média é besta porque ela nunca vai ser classe dominante. Porque o que define a classe dominante é a propriedade privada dos meios sociais de público. Não é a quantidade de dinheiro, não é o estilo do consumo, não é poder ter um apartamento em Miami e dirigir um Mercedes-B ou um WB, sei lá, esses trecas, se escargam no seu nome. Ela pensa que é isso. Então, como ela pensa isso, ela se põe a serviço da classe dominante. Se vocês prestaram atenção, a classe dominante não está nas manifestações. Ela não precisa ir. A classe média vai, por sua própria vida, fazer esse serviço. Por outro lado, é um pesadelo. E esse pesadelo é colocado pelos programas sociais. na hora que os programas sociais diminuem as distâncias sociais e fazem com que a classe trabalhadora possa fruir de educação superior, possa fruir de boa saúde, possa fruir do consumo, possa andar de avião, possa andar de avião, não precise visitar a família no Nordeste pendurado no pau de arara, pode ir de avião. Isso é um pesadelo para a classe média, porque é o sentimento que ela tem de que aquilo que ela é por privilégio, ela pode perder. Então, a terceira, o terceiro grupo, a terceira causa, o terceiro fator é ideológico. E por que que eu digo que ele é ideológico? Porque essas manifestações, elas têm como palavra de ordem, fora Dilma, prisão para Lula. Se você perguntar qual é o projeto, qual é a proposta, qual é o plano, o que é que vem depois, não tem nada. Porque ela é inteiramente despolitizada, inteiramente despolitizada. Mas uma despolitização que tem consequências políticas carrosas. Quando ela diz, meu partido é meu país, quando ela diz que ela vai pôr abaixo todos os políticos e tirar todo mundo, ela está fazendo o discurso que derrubou a República de Weimar e colocou o nazismo no poder. Esse é um discurso nazista, um discurso fascista. Então, é perigoso. É por isso que nós todos temos saído pelo mundo a falar e a conclamar as pessoas, a compreender isso e a lutar contra isso. Então, eu diria que nós temos uma luta imediata, não vai ter golpe, mas nós temos, como disse um conjunto de lutas, uma delas, esse nosso coletivo, que foi criado como um coletivo da FFLESH para a defesa dos direitos conquistados, contra, portanto, o Boiabala e a Bíblia. Então, nós temos toda uma tarefa relativa à garantia dos direitos na Constituição e temos a tarefa de prosseguir e ampliar todos os programas sociais e garantir que não haja privatização, o aumento da privatização da saúde, da educação e assim por diante. Nós, eu vou encerrar dizendo o seguinte, foi enfiado goela abaixo do povo brasileiro que uma das grandes realizações do governo FHC foi a privatização da Vale em 2012 e a ideia quando o Serra foi candidato na primeira vez lá que ele foi candidato quando ele carregou a imagem de Nossa Senhora aparecida para salvar os meninos que ficavam no fundo da mina no Chile então o projeto era a privatização da Petrobras que é o que nós estamos vendo então esse grande acontecimento isso que foi chamado de responsabilidade econômica modernidade política como ação das privatizações e em particular a da Vale 2012 nos deu de presente essa marca isso é a modernidade responsável do DSDB então nós temos muitas lutas pela frente e eu vou encerrar dizendo o que eu disse aqui nessa mesma mesa eu havia pensado que depois de tanta luta tanta dor tanto sacrifício tanto sangue que correu tanta lágrima que correu tanto luto que houve que a minha parte na luta eu tinha feito que agora eu podia passar o bastante para os mais jovens que eu tinha deixado alguma coisa para os meus netos e para os meus futuros bisnetos que não verei e que a minha luta tinha se completado não meus queridos amigos e companheiros e companheiras a luta continua